Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo uma boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da nossa playlist para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do segundo concurso do ano de 2002. Lembrando a todos que estamos utilizando a prova P3 aduana, portanto a numeração desse vídeo segue exatamente a numeração daquele edital. Questão de número 7 diz o seguinte, as peças sobressalentes que acompanham as máquinas e ou equipamentos importados sujeitam-se ao tratamento fiscal administrativo, dados da importação informados no SISCOMEX, a seguir transcrito. Portanto, mais uma questão do tipo positivo, agora uma questão interessante sobre licenciamento de importação, vocês têm que estar preparados para isso, não apenas na prova, mas também na fiscalização do dia a dia da operação. Espero você lá na aduana, você faz falta, precisamos de gente nova, gente com vontade, gente bem preparada para a fiscalização aduaneira. Vamos então para a letra A. São licenciadas separadamente da licença referente às máquinas e ou equipamentos sendo classificadas na NCM separadamente quando com elas despachadas. Quando eu faço essa cara que não está nada bom, vamos pensar, se você tem um sobressalente de uma máquina que está numa classificação fiscal X, a probabilidade dela ter a mesma classificação fiscal é altíssima, a não ser que seja aquele caso de outros, em que a tabela da NCM diz que as partes do equipamento se classificam em outra posição. Então, está muito esquisito isso daí. Você não é licenciado separadamente e também não utiliza uma NCM distinta. Está bem errada essa alternativa A. Podemos despachá-la. Na letra B diz que elas são licenciadas conjuntamente com as máquinas e equipamentos, começou bem. Independentemente do valor das mesmas, porém classificam-se na posição das máquinas e equipamentos quando o seu peso não ultrapassar 5% do peso da total da mercadoria licenciada. Sabe de nada, inocente. Peso, meus amigos, eu vou trabalhar o sobressalente com relação ao peso. Você imagina a quantidade de fraudes que existiriam se esse tipo de previsão existisse, né? O pessoal ia fraudar o peso a torto e a direito, para poder pagar menos tributos. Então, essa parte em vermelho deixa a assertiva completamente falsa. A letra C diz, desde que detalhadamente descrita seu valor não ultrapasse 5% do valor da máquina e o equipamento, podem figurar na mesma licença de importação e no mesmo código da NCM. Estava indo muito bem. Eles só erraram aqui a porcentagem. Quando vocês virem o gabarito, vocês vão entender. Eu vou mostrar a legislação específica desse caso. A letra C está equivocada. Você tem que acreditar em mim, tá? Sendo detalhadamente descritas, podem figurar na mesma licença de importação das máquinas e o equipamento e no mesmo código da NCM. Beleza, até agora. Desde que seu valor seja qual for, esteja previsto na documentação relativa à importação. O que mata a alternativa é que o valor seja qual for, né? Porque aí também, se fosse verdade, abriria espaço para fraudes, né? Para que o sobressalente saísse mais caro com o equipamento e assim por diante. Então, você tem que ter um limite para esse tipo de circunstância na licença de importação. Confirma que o nosso gabarito, portanto, é a letra E. Prestem bastante atenção na letra E. É dispensada a descrição detalhada das peças sobressalentes. Veja que legal. Desde que elas figurem na mesma licença de importação e no mesmo despacho aduaneiro das máquinas e equipamentos. Com o mesmo código NCM, desde que o seu valor não ultrapasse 10% do valor da máquina e o equipamento, esteja previsto na documentação relativa à importação. O contrato, na fatura, no projeto, etc. Vamos à legislação propriamente dita. A portaria SESECS nº 23 de 2011, que todo candidato aprovado um dia já leu a portaria SESECS. O candidato não aprovado é aquele que se lamenta de não ter lido a portaria SESECS nº 23 de 2011. Estou avisando para vocês, hein? Ah, professor, mas é muito grande. Você tem que fazer uma leitura de concurseiro. Você tem que marcar os pontos importantes. Você vai confirmando os pontos importantes de acordo com as questões que nós estamos comentando aqui, tá bom? Então, a leitura tem que ser inteligente. Bom, o pedido de licença deverá se registrar no SISCOMEX pelo importador ou por seu representante legal, ou ainda por agentes credenciados pelo DSEX e pela Receita. Beleza, aí não tem nada de novo. Parágrafo 2º é dispensada a descrição detalhada das peças sobressalentes, que acompanham as máquinas ou equipamentos importados, desde que observar as seguintes condições. As peças sobressalentes devem figurar na mesma licença de importação, que cobre a trazida das máquinas e equipamentos, inclusive com o mesmo código NCM, não podendo ser o valor ultrapassar 10% do valor da máquina e do equipamento. E o valor das peças sobressalentes deve estar previsto na documentação relativa à importação, que seria o contrato, o projeto, a fatura e outros similares. Portanto, meus amigos, minhas amigas, confirma que nosso gabarito é a letra E de elefante. Está perfeita aqui a circunstância do licenciamento de importação. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, estou à disposição. Deixo desde já um grande abraço e espero ver-os no nosso próximo vídeo. Valeu!